Música Ator que diz vejo e naco Sou quilombola, descendente de sumir Carrego a cantura de tal homem Meu sobrenome é resistir Se eu e você O pé de moçangue é a mesma dor Lá pra canta preso no clamor O além das meias campos e guerrais Quem quer irmão O ar-se livre vem um beijador Que reforça o toque do clamor A herança que vem dos meus ancestrais Se a justiça de chamor No terra os saberes de não vão permitir Que as águas de hoje Lá vem toda intolerância Só hoje ela pode entender o que sofrer Se a justiça de chamor O derrenar os saberes de não vão permitir Que as águas de hoje Lá vem toda intolerância Só hoje ela pode entender o que sofrer Portaças Portaças já não calam minha voz A negra poesia da favela Se a arte por aí Se a arte cura e cruzar nos nós Meu sonho é o espelho de mandela Ó meu Senhor Ó meu Senhor Vergonha de ignorância Somos um batismo de esperança Na luta contra o mundo desigual Sou filho de ouro nulo A espada que vence demanda Mais uma vez Mais uma vez eu vou provar o meu valor O terreno de negrinho de cabana É o canto da raça É o canto da raça É o canto da raça O terreno de guardar O ter primeiro é viver a sigilidade Liberdade é o tom do meu clamor Minha pele é preta Eu sou beija-flor Batuque Batuque de jeitinaco Sou que eu morro a receber de sumir Carrego a tradura de Itaomé Seu sobrenome é resistir Se eu lhe for ver O mesmo sangue e a mesma dor Na garganta presa no clamor Correm nas meias tantos ideais Quem querem não Voar se livre e nem beija-flor E ecoar-se ao toque do clamor A herança que vende os meus ancestrais É a justiça de Xangô Do derreinar Os saberes de Nanão vão permitir Que as águas doce Lá vem toda incoerência Sou hoje a labor de entender O que sofri Se a justiça de Xangô O derreinar Os saberes de Nanão vão permitir Que as águas doce Lá vem toda incoerência Sou hoje a labor de entender O que sofri Portaça 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 Já não calam minha voz A negra poesia da panela Se a arte por aí Desarmos nós Meu sonho é um espelho de Mandela Ó meu Senhor Eu vou estar em digno Somos um partido de esperança Na luta de todo mundo desigual Sou filho do mundo A espada que me se demanda Mais uma vez eu vou provar o meu valor O terreno de Medellín E Cabana É o canto da raça Vivo de bondade Tem privilégio É a liberdade Liberdade É o dono do meu amor Minha pele é preta Eu sou preta Por É o canto da raça Vivo de bondade Tem privilégio É a liberdade 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 É o dono do meu amor Minha pele é preta Eu sou preta Por A luta de jejum A luta de jejum